Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse boneco do Rock Gibraltar de Toy Story, edição que saiu pra Mattel, na escala de 7 polegadas. O nome desse personagem faz uma referência, uma região, na Península do Sul do Reino Unido, que chama Gibraltar, e lá tem uma rocha que é muito parecida tanto com esse logotipo e com a máscara dele. Ele é muito amoejado pelos fãs, principalmente pela dificuldade que era pra conseguir esse personagem. Os brinquedos de Rock, há uns 2, 3 anos atrás, eram extremamente caros no Ebay, o que variava de 300 a 500 dólares. Tanto a edição da Magikon, quanto a edição da Mattel, que ele levanta um peso, chamada Lift Action. O Rock é um lutador, e ele é inspirado naqueles brinquedos de ringue que ficam brigando um com o outro. As principais cenas que tem o Rock no primeiro filme é ele carregando o peso lá, que seria o Tinker Toy, junto com os outros personagens. E ele também é responsável por puxar a alavanca lá do caminhão de mudanças, pra tentar salvar o Woody e o Buzz. No segundo filme, pra mim, a cena mais icônica do Rock é ele segurando a porta pra o Buster não entrar, que é o cachorro do Andy. E no terceiro filme, ele aparece numa cena no flashback, que mostra ele embaixo de uma mesa, bem no cantinho mesmo. Comprei recentemente essa edição no início de agosto, no site da Toy Mania, e custou R$109,90. E queria agradecer ao Murilo, que avisou dessa dica aí. Falar aqui da caixa, ele diz que é articulado o nome dele. Aqui no fundo mostra os outros personagens da Pixar, coleção de seus personagens favoritos. Aqui tem algumas frases icônicas dos filmes da Pixar. Mude seu destino, apenas continue nadando, a aventura está lá fora e bem-vindo ao mundo da Pixar. Esse Rock tem aproximadamente 18 centímetros de altura, e é a maior versão que já saiu oficial dele. A da Magic Online é um pouquinho menor do que essa, e em Lift Action tem aproximadamente 12 centímetros. Nos livros de Toy Story tem uma foto oficial do Rock, e a Matheu se baseou na mesma pose. Ficou muito incrível, o boneco tá sensacional. Ao longo dos 25 anos de Toy Story, a Matheu lançou vários brinquedos, mas não era muito preocupada com a questão da escala. E nessa coleção nova da escala de 7 polegadas, ou 18 centímetros, a Matheu tá se preocupando muito com isso. Uma das coisas que eu fiz logo ao chegar aqui em casa, foi comparar o tamanho dele do lado da Betty, que inclusive tem uma cena que ele tá próximo dela, em que ele bate aproximadamente no ombro dela. Coloquei a Betty do lado dele, e você pode ver que a altura tá muito próxima aí. O Rock é extremamente articulado aqui, como quase todos os brinquedos da Matheu. Você consegue girar aqui o rosto, a perna você consegue dobrar também. O formato do rosto tá muito bacana, os dentes aí, a máscara com esses furinhos, a cor. Se eu comparar, por exemplo, com a da Magic On, a máscara não tá na tonalidade do filme, e a cor do Rock tá muito alaranjada. E eu acho que os tons aqui estão bem mais naturais do que o da Magic On. Uma coisa que vale a pena destacar é o cinturão. Aqui, na verdade, é um adesivo no filme, mas aqui já tá diretamente impresso no personagem, que eu acho que é uma vantagem, porque pra evitar a criança de tirar e descascar com o tempo. E eu acho que aqui a durabilidade é muito maior. O único detalhe que a Matheu não fez em pintar foi aqui nessa bordinha da bota, em vermelho, e nessa parte da frente. Aqui uma visão lateral dele, e o fundo. Não poderia deixar de tentar colocar o Tinker Toy pra ficar aqui nele. E agora aqui o menor. Pra comparação, eu tenho uma edição do Rock, da Matheu, que ele tem aproximadamente 12 centímetros de altura. Eu já fiz um vídeo sobre ele, e vou deixar o link no final. Essa edição tem um dispositivo atrás, em que se eu mexer aqui, ele levanta esse peso. Essa edição desse boneco, ele não é articulado. Se eu levantar o braço, ele automaticamente coloca pra baixo. E não existe nenhuma articulação na perna, não consigo dobrar, nem no rosto. Existe um detalhe mínimo, que nessa edição mais antiga tem esses pinos aqui, como se fosse da articulação. E o personagem tem isso, e nessa edição mais nova da Matheu, não tem. No primeiro filme, esse pino é em preto, já no segundo tá prateado. Recentemente, eu acredito que a Matheu tá se preocupando muito com os fãs, e lançando personagens bastante específicos, como o Rock, como o Mineiro, tá lançando também o Call of the Combate, e alguns personagens da Sunside. E nós, fãs, estamos ganhando muito com isso. Essa linha da Matheu tá muito bacana, já tem mais de 20 personagens diferentes. Eu acho que nenhuma marca fez tantos brinquedos diferentes, assim, pra mesma escala. De Toy Story. Eu acho que se você gosta muito de Toy Story, e tem vontade de ter esses bonecos, eu acho que vale a pena correr atrás, logo. Porque eu acredito que a tiragem não seja muito grande. Coloquei o Rock junto com os outros personagens, e eu acho que eles ficam muito bonitos juntos. E se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like, muito obrigado, e até o próximo vídeo.